Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função, específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar ou o dom de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Quem pode dizer amém por esta palavra? Amém. Amém. Amados, os dons espirituais. Primeiro, não podemos negligenciar os dons espirituais. Tozer disse no seu livro, a tragédia da igreja, a ausência dos dons. Todos estes dons são necessários. O Espírito Santo os distribui de acordo com a necessidade. Mas devemos estar dispostos a responder em fé e obediência. Assim, a assembleia local será edificada, tanto espiritual quanto numericamente. De fato, se há uma resposta adequada da comunidade de adoradores, a igreja. Mediante a fé, todos estes dons espirituais deveriam estar em operação na igreja. Tais operações são um privilégio dos crentes. E mais que isto, pois conforme as nuvens de trevas cobrirem a face da terra, a igreja precisará de todos os recursos espirituais disponíveis para resistir a tentação ao assédio do materialismo, do secularismo, do ocultismo, das filosofias e ideologias da nova era e outros artifícios sutis de satanás, cujo propósito é enfraquecer o testemunho da igreja no mundo. Percebem como nós precisamos dos dons espirituais que o Espírito Santo nos concede? Porque na medida que as nuvens tenebrosas do mal forem cumprindo a terra, a igreja precisará dos dotes e dos presentes sobrenaturais do Espírito para vencer a malignidade, a maldade, para que nós não percamos a força do nosso testemunho. Tozer ainda faz um grande desafio, dizendo que a igreja cristã não alcança a sua verdadeira estatura no cumprimento dos propósitos de Deus, quando os seus membros negligenciam os verdadeiros dons e graças do Espírito de Deus. Grande parte da atividade religiosa que vemos em nossas igrejas, não é obra eterna do Espírito, mas é obra mortal da mente de um homem mortal. O que seria de nós, o que seria de mim, o que seria de você, o que seria desta igreja, sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem os dons do Espírito Santo, sem as manifestações do Espírito Santo, sem as operações do Espírito Santo, O que seria de nós? Precisamos do Espírito para vivermos. A altura desta compreensão espiritual, não podemos negligenciar os dons espirituais. Para que isto aconteça, segundo lugar, nós não podemos recusar a liderança e o discernimento do Espírito Santo na igreja. Por meio da obra do Espírito, Cristo se torna a vida da igreja. Por meio da obra do Espírito, Cristo se torna a unidade da igreja. Por meio da obra do Espírito Santo, Cristo se torna a consciência da igreja. Se nós quisermos então estar em Cristo, e receber a vida do Cristo, vivermos em unidade através do Cristo, e termos uma consciência espiritual pela mente de Cristo. Nós precisamos estar debaixo do domínio, e sermos possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Tozer diz que o Espírito Santo é a doce pomba de Deus, que vem até nós com bênção e poder, sem dor e sem imposição. O doce Espírito está aqui nesta noite, neste lugar, para alcançar a tua vida com a benção, para alcançar a tua vida com poder, e para fazer saltar, diante dos teus olhos, da necessidade que como igreja, e individualmente, nós precisamos buscar os dons espirituais, precisamos buscar os melhores dons do Espírito, louvado seja Deus. A igreja espiritual tem no Espírito Santo, um poderoso arsenal de poder, seus dons divinos. Os dons do Espírito ainda são os meios primários, para edificar a igreja espiritual e numericamente. O Espírito de Deus, a sua presença, os seus dons, não são apenas desejáveis às congregações cristãs, mas são absolutamente obrigatórios. Nós precisamos das graças do Espírito, nós estudamos recentemente o fruto do Espírito, mas nós também precisamos deste arsenal de poder, para que a igreja tenha um testemunho mais eficaz, para que a igreja sirva com mais denodo, com mais ousadia, com mais coragem, para que ela seja capacitada a servir este mundo, com a proclamação do Evangelho da Graça, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, qualquer que seja a necessidade da igreja, o Espírito tem algum dom para satisfazê-la. Disse Stanley Horton, vou repetir, de fato, qualquer que seja a necessidade da igreja, o Espírito tem algum dom para satisfazê-la. a necessidade dela. Por isso que eu e você estamos sendo desafiados hoje, a buscarmos a fonte de poder, a fonte dos dotes espirituais, a fonte dos dons, que é o nosso Deus triuno. De fato, qualquer, portanto, necessidade, o Espírito tem o poder e a capacidade de suprir a igreja. Embora Deus nos lembre, amados, isto aqui é uma palavra que cabe àqueles que receberam pela graça os dons espirituais. Deus nos lembra, fielmente, que o ministério do Espírito Santo é ocultar o obreiro cristão na obra. Em outras palavras, isto significa dizer que o Espírito Santo, além de nos usar, Ele também nos esconde. Para que o orgulho humano, carnal, o reconhecimento humano, não fique acima da obra eterna e espiritual deste divino Espírito. Na obra de Deus, os dons naturais não são suficientes. Vocês perceberam nesta lista aí, alguns dons que são chamados dons naturais, dons vocacionais. Como por exemplo, o dom de servir, como por exemplo, o dom de ensinar, como por exemplo, o dom de encorajar, o dom de contribuir. Pessoas normais podem fazer estas coisas, mas eu não estou falando apenas disso e penso que Paulo não estava apenas falando das chamadas aptidões naturais, mas em cima delas, o poder do Espírito Santo para dar maior potencial a estas ações e estes dons. Isso é importante frisar. O poderoso Espírito precisa ter liberdade para animar e inspirar com as suas sugestões de criatividade e bênção. E o Espírito Santo está neste lugar e a Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Meu irmão, pela liberdade do Espírito, seja animado, seja inspirado a receber mais das graças e dos dons espirituais para a tua vida e para a minha vida. Terceiro lugar, os dons espirituais não desaparecerão até a volta de Jesus Cristo. Coloque aí 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto, não vai faltar dom algum e não falta em vós dom algum, porque enquanto nós estamos esperando a manifestação do Cristo, os dons estão em pleno funcionamento na igreja. Esta é uma informação importante para aqueles que são chamados cessacionistas, que acreditam que os dons espirituais cessaram no primeiro ou no segundo século da igreja. Esse texto está mostrando o contrário. Além deste texto, 1 Coríntios 13, do 8 ao 12, Paulo também fala a mesma coisa. Ele diz que o amor nunca falha, mas havendo profecias, chegará o tempo de que elas serão aniquiladas. Até as línguas cessarão e o conhecimento ou a ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, o perfeito é Jesus, o perfeito é Jesus. Quando o perfeito vier, o que é em parte será aniquilado. Não precisaremos mais dos dons, dos recursos sobrenaturais do Espírito para dinamizar a igreja. Mas enquanto isto não acontece, enquanto nós não contemplamos o surgimento de Cristo nos ares, a igreja está juntamente com o Espírito Santo dizendo, vem, quem tem sede venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. E o Espírito Santo continua sendo o energizador principal da igreja, aquele que dá operacionalidade, dinamismo, vigor e vitalidade ao seu corpo. Portanto receba a vitalidade do Espírito na tua vida e na tua alma nesta noite. Receba o vigor, receba o poder, receba os recursos da glória. Para que eu e você estejamos, portanto, agindo com os dons, até que Cristo apareça nos ares. Esta é a nossa primeira razão de oração nesta noite. Eu quero que em nome de Jesus você se coloque em pé para uma breve palavra de oração. Os dons espirituais não desaparecerão até a volta de Jesus. Qual que é a tua oração agora? Agora a tua oração é em sinal assim ó de recebimento, você vai pedir Espírito Santo, me enche dos teus dons. Eu quero te servir melhor, eu quero viver para ti. Você vai pedir a Ele exclusivamente, me coloca ferramentas espirituais, para que eu te sirva no reino, até que Jesus venha. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, que nos exorta a não negligenciarmos os dons espirituais. E não recusarmos a liderança do Espírito Santo, bem como o discernimento do Espírito para nós e para esta igreja. Senhor, derrama agora nesta noite, os dons espirituais, as ferramentas sobre a vida do teu povo, para que deste lugar, dentro desta compreensão de acesso ao profetismo universal da nova aliança. A efusão do Espírito, a efusão do Espírito, a dimensão carismática, recebamos a autoridade do céu, para enfrentar as hostes da maldade, as trevas. Proclamando o Evangelho, até que Cristo venha, no poder do Espírito, nos dons genuínos do teu Espírito, faça aparecer e brotar. Na vida do meu irmão, como diz a tua palavra, que devemos buscar os melhores dons, principalmente o de profetizar. Nós oramos, ó Pai, derrama os dons, enfeita a tua igreja, adorna o teu povo, a tua noiva, com os enfeites e as graças do Espírito Santo. E faz, Senhor, algo novo e especial na vida do meu irmão e da minha irmã. É o Senhor que concede pela graça, e é o Senhor que pela graça nos usa, para que a glória seja somente tua. E nada nosso, ó Pai, nenhum tipo de crédito, mas o crédito seja a cabeça do corpo, que é Cristo. E nós te adoramos, ó Pai, derrama os dons do teu Espírito, nesta noite, e confirma esta petição. Enquanto o teu Espírito comove o interior de pessoas, enquanto o teu Espírito derrama uma virtude especial. Nós confiadamente, ó Pai, esperamos isto de ti, e esperaremos, ó Deus, na tua vontade e na tua decisão. Em nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Cristo é o Senhor da terra e céu. O rei está retornando, aleluia, o nosso Senhor voltará e reinará em glória. Adore ao Senhor, peça ao Espírito Santo, o que você está precisando é de poder, o que você está precisando é de poder. E Ele tem para te dar, Ele tem para te dar, então somente tenha desejo de ser um servo de Deus, uma serva de Deus no reino. E Ele vai potenciar a tua vida dentro da agenda dEle, dentro do plano dEle, dentro do propósito dEle. O rei está retornando, Yeshua, o rei está retornando, para reinar em glória. O Senhor está retornando. Nós queremos a tua volta Senhor. O rei está retornando, aleluia. Em glória, Ele reinará. Aleluia Senhor. Aleluia. Aleluia. Aproveita para adorar irmão, aproveita para adorar irmão. Aleluia. Glória. Aleluia. Nós te aguardamos Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos Pai, pelo teu Espírito em nosso meio. Você pode se assentar glorificando a Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Meu amado, os dons espirituais não desaparecerão até a volta de Cristo. Porque se o Espírito for tirado da igreja, o que sobra? Apenas atividades religiosas. Apenas movimentos humanos. Apenas um carrossel religioso. Dá voltas, dando voltas e mais voltas. Agora, debaixo do poder do Espírito. A igreja caminha em triunfo. As almas são saqueadas do inferno. A igreja é revitalizada. Como foi aqui cantado nesta noite. Vivifica a tua igreja, ó Senhor. Vivifica a tua igreja, ó Senhor. Nós precisamos ainda, amados, ter o entendimento de que os dons são concedidos pela graça trinitária. Os dons são concedidos pelo Deus triuno, pela trindade. Se você e eu temos algum tipo de dom espiritual, que vai além da aptidão natural. Ou sobre a tua aptidão natural. Um revestimento de poder sobrenatural. É porque você recebeu a graça do Pai. Recebeu a graça do Filho. Recebeu a graça do Espírito Santo. Em Romanos 12, é a graça do Pai, os dons naturais e vocacionais. Também. Em 1 Coríntios capítulo 12, é a graça do Espírito Santo, os nove dons do Espírito Santo. Palavra da sabedoria, palavra da ciência, o conhecimento, dom de discernir os Espíritos. Dons de curar, dom da fé, dom de operação de maravilhas. Dom de profecia, dom de interpretação de línguas e dom de variedade de línguas. Em Efésios 4, 11, os dons do Filho, é graça do Filho. Dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Graça do Pai, graça do Filho, graça do Espírito. Nós, individualmente, precisamos desta graça trinitária, para exercermos os dons espirituais. A igreja precisa da graça dotadora, sobrenatural do Espírito, para exercer os dons espirituais. O ministério precisa dos dons do Espírito, para cumprir a função ministerial. De maneira que, o que é lindo neste texto de Paulo, é que Paulo deixa bem claro, a partir do versículo 3, que a graça que me foi dada, isto significa que o dom é concedido pela graça. E não só isso, a graça não apenas concede dons ao seu povo, mas a graça também capacita o povo a exercer os dons, que a mesma graça concedeu. É graça para dar os dons, e é graça para Deus te usar através dos dons. Então, meu amado, se é graça, a primeira conclusão, é de graça. Se é graça, segunda conclusão, não há mérito. Você não precisa ser perfeito, para ser abençoado com os dons e as graças do Espírito Santo. Aliás, você nunca será perfeito do lado de cá desta vida. Você não precisa ser perfeito. É claro que nós precisamos responder com fé e obediência, ao apelo do Espírito Santo. E com isso também, não estou dizendo que você não deva ter uma vida santa e pura. Não é nada disso que eu estou dizendo. Nós vamos morrer tentando, até sermos assemelhados, à perfeição do Cristo formidável e maravilhoso que nós conhecemos. Nós vamos morrer tentando ser aperfeiçoados. Não conseguiremos, mas dentro do nosso coração, dentro desta esfera terrenal, com a nossa natureza pecaminosa, mesmo assim nós vamos lutar contra a carne, lutar contra o mundo, lutar contra o diabo, lutar contra as trevas, lutar contra a mídia secular, lutar contra o que quer que seja. Debaixo da graça do Espírito de Deus. E ainda neste ponto, se você não precisa ser perfeito para ser abençoado com os dons, se entrega ao Espírito Santo, amada, em nome de Jesus. Se entrega, amada. Vai lutando e o Espírito Santo vai te ajudar na sua vida particular, na tua vida pessoal, na tua vida interpessoal, na tua vida familiar, na tua vida profissional. O Espírito Santo vai te ajudar, se entregue a Ele a cada dia. Paulo alerta no capítulo 12, versículo 3, algo muito importante. Ele diz que nós não podemos ter uma consideração sobre nós, acima do que a real. Nós devemos ter uma autoavaliação honesta, para evitar aqui dois problemas. O primeiro, evitar o problema de você achar que por ter um dom dado pela graça, você é maior que alguém ou é melhor que alguém. É o complexo de superioridade. Eu sou superior, eu estou olhando de alto a baixo, de cima para baixo. Não, Paulo fala que quando o assunto é dons, é tudo pela graça, não tem porque você se vangloriar. O Norman Champlin, ele aqui mencionou, o pastor citou, que os dons não são meios pelos quais nos auto-glorifiquemos. Devemos evitar, portanto, o complexo de superioridade, mas também, em segundo lugar, nós devemos evitar o complexo de inferioridade. Você também não pode cultivar no coração, dizendo, ah, eu também sou menor, sou fraquinho, com falsa modéstia. Às vezes, atrás de um complexo de superioridade ou de inferioridade, existe lá um ego do tamanho do mundo, um orgulho carnal. Só escondido de trás de uma roupagem, quer de inferioridade ou de superioridade. Portanto, nós devemos ter uma autoavaliação honesta. Você deve saber quem você é em Deus e no reino de Deus. Saiba quem você é no reino. E procure ter esta consciência da parte do Espírito, de saber quem você é no reino. Em penúltimo lugar, além da graça trinitariana, nós precisamos entender, dentro do assunto de hoje, que me foi reservado a respeito da tríplice bênção que todo crente da nova aliança possui. Esta tríplice bênção é o sacerdócio, a realeza e o profetismo. O que quer dizer isso, pastor? Que em Cristo, na nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Sacerdotes, o chamado sacerdócio de todos os santos na nova aliança. Todos somos sacerdotes. Apocalipse 1 verso 5. Na nova aliança, todos nós somos reis em Cristo Jesus. E é por isso que Efésios 1 verso 3, é um dos textos mais brilhantes e nós entendemos pouco dele. Porque quando o texto diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares e regiões celestiais em Cristo Jesus, é uma referência a realeza que nós possuímos em decorrência do Cristo que abraçamos e da graça que o Espírito Santo nos deu, em nos conceder uma posição no reino. Nós estamos assentados nos lugares celestiais como reis. Nós estamos, Efésios 1, 19 a seguir, principalmente o 21, diz que estamos acima. Vamos começar do 19 porque é muito bonito. E o qual a sobreexelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Força e poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, pondo a sua direita nos céus. Versículo 21, aí vem, nós com Cristo, Cristo cabeça e a igreja como seu corpo. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. É por isso que a Bíblia te chama de rei, de rainha. Somos reis, são os reis, portanto a realeza de todos os santos. Pastor, que negócio é esse pastor? É mistério, é mistério dos grandes esse. Essa é a tua posição em Cristo. Mas pastor, eu não fiz nada para receber isso, não fez. É a graça de Deus que te envolveu, te abraçou, te acolheu e te coloca numa condição de co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 1, 3, que Ele é o herdeiro de todas as coisas do universo e que sustenta todas as coisas criadas do universo, pela palavra do seu poder. E lá em Romanos capítulo 8, verso de número 14 até o 17, diz que nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, nós então somos filhos de Deus. Somos movidos pelo Espírito, então somos filhos de Deus. Já não há mais espírito de escravidão sobre a mim e a tua vida. Já não há mais espírito de temor sobre mim e a tua vida. Então se tiver escravidão, bata e retirada hoje em nome de Jesus. Se tiver medo e temor, sai em nome de Jesus da tua vida. Você recebeu o Espírito de adoção de filhos e hoje você está aqui dizendo, abapai, papaizinho querido. E o mesmo Espírito testifica no teu Espírito, no nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo herdeiros também de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! A morte de Jesus pôs em efeito a nova aliança. A antiga aliança foi abolida no Calvário. Assim a igreja é a família espiritual. É uma comunidade criada pelo Espírito Santo, baseada na expiação de Cristo. Por isso que na nova aliança, se opera o profetismo universal da nova aliança. Em outras palavras, o profetismo de todos os santos. Se falamos do sacerdócio de todos os santos na reforma protestante com Lutero. Podemos falar da realeza de todos os santos em Cristo na nova aliança. Podemos falar do profetismo de todos os santos na nova aliança. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é que no profetismo da antiga aliança. Somente uma pequena parte, um grupo seleto de pessoas, eram profetas. Na nova aliança, no profetismo universal, a igreja é uma comunidade profética. A igreja é uma comunidade de profetas. Por isso que é profetismo universal da nova aliança. Na antiga aliança, era apenas através, o grupo seleto, de um ofício estabelecido por Deus. Na nova aliança, o acesso de todos os crentes está disponível para o profetismo pentecostal e carismático. O profetismo, amados irmãos, é mais do que profecia. Às vezes você se pega pensando, profetismo só fala de profecia. Não, profetismo também, inclusive, fala do dom de profecia. Mas fala da efusão do espírito, da dimensão carismática dos dons, das manifestações, das operações sobrenaturais, dos dons de curar, dos milagres, sinais, prodígios. Vai além do dom de profecia. E é importante que nós tenhamos isso em mente, porque teve uma hora, números 11 e 29, que Moisés deixou transparecer a vontade dele. Lá na antiga aliança. Por que Moisés lhe disse, Tu tens ciúmes por mim? Moisés declarou, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu espírito. E esse desejo de Moisés se confirmou no dia de Pentecostes. Esse desejo de Moisés foi sacramentado no dia de Pentecostes, por causa do profetismo universal da nova aliança. O espírito foi derramado sobre os quase 120. E depois que o fogo pegou os 120, a igreja já foi para 3 mil. De 3 mil já foi para 5 mil. De 5 mil já foi tomando conta da Palestina. Já foi invadindo o mundo. E disse Paulo, que este evangelho foi pregado a todo mundo debaixo do céu. Porque a igreja é uma comunidade profética, é uma comunidade de profetas. E eu encerro a palavra de hoje. E querendo que você guarde estes comandos, estes imperativos, estas proibições. Em primeiro lugar, não podemos negligenciar os dons espirituais. Em segundo lugar, não podemos recusar a liderança do Espírito Santo. Em terceiro lugar, os dons do Espírito não desaparecerão até a volta de Cristo. Primeiro núcleo central, é a graça trinitária para desfrutarmos e usufruirmos de tudo isso. Segundo lugar, segundo núcleo central, a tríplice bênção. Sacerdócio, realeza e profetismo. Em último lugar, aí sim, há uma diferença entre profecia canônica e profecia congregacional. A maioria dos estudiosos, por vezes a quem nos recorremos nos comentários, são de linha tradicionais. Inclusive, Calvino e outros, falam que esta profecia aí do versículo 6, coloca aí Romanos 12, verso 6. Faz alusão ao nível de profecia, atrelada apenas a pregação inspirada, pelo toque especial de Deus. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Calvino entendia desta forma, mas muitos outros homens de Deus, servos de Deus, hermeneutas, recentemente, estão vendo a fraqueza desta interpretação de Calvino e outros, que reduzem o que é que o texto está dizendo. Porque primeiro, o texto, no próprio contexto, diz que profecia é diferente de ensino. Em primeiro lugar, a profecia sim, bíblica, ela é, nesse sentido, a pregação inspirada pelo toque especial de Deus, sim. É o que nós chamamos de dom ministerial, de profecia de Romanos, ou de Efésios 4, 11. Que enquanto o pregador está expondo a revelação bíblica, o Espírito Santo inspira o pregador para personalizar e particularizar a mensagem da parte de Deus para o teu coração e para a tua necessidade. Essa é uma verdade, é um nível de profecia no Novo Testamento. Mas com certeza, dizer que é só isso, não é a melhor exegese hermenêutica. Porque com certeza, Paulo quando estava falando em 1 Coríntios 12 a 14, ele não estava falando deste nível de profecia, a profecia canônica. Lá ele falava sobre a profecia congregacional, que é o dom divino de profecia. Que de acordo com Gordon Fee, é a mensagem espontânea, gerada pelo impulso do Espírito no meio da congregação, para trazer então a profecia, com o condão de edificar, de exortar e de consolar. Vamos para 1 Coríntios 14, verso 3. Perguntaram certa vez para alguém, qual é o dom mais excelente? E alguém respondeu, com certeza o prêmio vai para o dom de profecia. Este é o dom superior, o dom excelente. Na lista dos dons, tanto Romanos 12, Coríntios 12, Efésios 4, se você pôr 1 Pedro 4, se você colocar também, ainda, outro texto que aponte a questão dos dons espirituais, como 1 Coríntios 7, 7, que é um outro dom, não precisa pôr esse texto, só mantém esse aí, os estudiosos dizem que apenas chega a casa de 20 ou 21 dons, elencados, enumerados, no Novo Testamento. Mas o que é interessante, é que o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que que a profecia congregacional produz? Coloca Atos 15, 32, por favor. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Profetas, profetas, as profecias, portanto, elas encorajam, elas animam e elas também confirmam os nossos corações. Isso está em pleno entendimento com 1 Coríntios 14, verso 3. Vamos ver também outra profecia ou revelação, porque a profecia, professor Dorival, ela é serva da revelação. É a revelação divina, que dá ao homem de Deus, à mulher de Deus, a compreensão da mensagem de Deus, e então ele profetiza de acordo com o que lhe foi revelado. Então vamos para Atos 11, verso de número 28. Atos 11, 28. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. A profecia também, ela tem um aspecto de predizer o futuro, mas nem toda profecia é predizer o futuro. Às vezes, a profecia, principalmente no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, eram movidos pelo Espírito para profetizar os termos da aliança. Profecia é declarar os termos da aliança. Os mandamentos, os estatutos, é clarificar o entendimento da palavra. É promover a igreja do Senhor, a interpretação correta da profecia canônica. Encerro citando 1 Coríntios 14, 24 e 25. Melhor, 1 Coríntios 14, 24 e 25. Vamos lá. Esse texto diz, olha, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. Antes do 25, coloque aí o 29, por gentileza. 14 e 29. E falem dois ou três profetas. E os outros julguem. A profecia congregacional, ela é submissa a profecia canônica. De maneira que não pode haver alguém entre nós, que profetize alguma coisa, que não tem ressonância e consonância com a profecia canônica. Você tem nas mãos a profecia das profecias. Já abriu ela hoje? Já abriu ela hoje? Já abriu ela hoje? Já? Já abriu ela hoje? A profecia das profecias? Se você abriu ela hoje, Deus te pegou, a voz dele falou na tua alma, e você foi edificado pela voz de Deus. Porque como dizia Lutero, considere perdido o dia que você não leu a Bíblia, a profecia das profecias. E esse texto do 25 diz assim, que a profecia congregacional, mediante a revelação divina, ela expõe os segredos do coração, e fará com que todos adorem a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Em outras palavras, o Espírito Santo usa a profecia como meio de convencer pecadores. Ele usa o Espírito Santo, quando fala ao coração de um homem, através de um profeta ou de uma profetisa. Tem a capacidade de convencer o coração dos pecadores. Quantos aqui um dia foram convencidos pelo Espírito Santo, e tiveram a certeza que estão na hora certa, no lugar certo, do modo certo, adorando a Deus, e publicando, Deus está entre nós, Deus está no nosso meio. Eu encerro, mamados, com essa palavra, da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, para usarmos estes dons gloriosos do Espírito. Efésios 5,18. Tanto o vinho em excesso, quanto o Espírito Santo, são forças, são influências, que tomam o domínio de uma pessoa, afeta o jeito de andar. O embriagado, ele anda trôpego. O homem e a mulher cheias do Espírito Santo, em determinados momentos, como erroneamente interpretaram o fervor e o derramar do Espírito, no cenáculo da oração. Estes homens estão embriagados de vinho, quando na verdade estavam cheios do Espírito de Deus. Tinha o vinho da glória, a alegria do Espírito na vida, a paz do Espírito na vida. Então, você escolhe o tipo de influência que você vai permitir na tua vida. De coisas, às vezes, boas, pertencentes a boa criação, mas que em excesso, de maneira destemperada, irresponsável, vai te levar a um descaminho. Ou se você quer ser controlado, possuído pelo Espírito Santo de Deus, e dizer para Ele, toma minha vida, possui a minha vida, e me usa para a tua glória e o teu louvor. Tozer, quando tinha 19 anos, ele estava orando sinceramente, ajoelhado na sala da casa, e quando, diz ele, fui batizado com uma poderosa infusão do Espírito, e almejava cumprir a vontade de Deus, e discordava de grupos, e de ismos, com fórmulas, teorias e até ensinamentos. Tentaram me derrotar, alguns disseram que eu havia ido longe demais, e outros, que não havia ido muito longe, mas eu lhes asseguro, que sei o que Deus fez por mim, e dentro de mim, naquele dia e naquele momento. Do lado de fora, nada tinha um significado importante, isso é algo importante mencionar, às vezes você vai ser tomado cheio do Espírito Santo, do lado de fora, parece que as coisas não mudaram, mas dentro de você mudou sim, é a marca do Espírito dentro de você. E em desespero, e na fé, dei um salto, afastando-me de tudo, o que não tinha importância para aquilo que era, o mais importante de tudo, ser possuído pelo Espírito do Deus vivo. Qualquer trabalho, mesmo que seja minúsculo, que Deus tenha realizado, por meu intermédio, por meu ministério, para Ele, aquele momento, remonta, para Ele remonta aquela hora, em que o Espírito Santo tomou conta de mim. E é por isso que eu oro, pela vida espiritual do corpo de Cristo, e pelos ministérios eternos, do Espírito Eterno, por meio dos filhos de Deus, instrumentos dEle. Que a graça trinitária potencialize e te torne um instrumento vivo no Reino de Deus.